Margaret Keenan tem 90 anos, na próxima semana fará mais um e transformou-se na número um. A número um do mundo a apanhar a vacina que promete oferecer proteção contra a Covid-19. Para esta senhora que passou a maior parte do ano sozinha, a vacina é a melhor prenda de aniversário antecipada. Eu diria para irem em frente, aconselho porque é grátis e é a melhor coisa que aconteceu até agora. Então, por favor, não hesitem, é tudo o que eu posso dizer. Se eu consigo, as outras pessoas também conseguem. Esta é uma doença terrível. Só queremos livrar-nos dela e qualquer ajuda é bem-vinda, disse Margaret. A ajuda chegou às seis e meia da manhã ao Hospital Universitário de Conventry. Margaret Keenan levantou-se cedo para fazer história, porque para ela nunca é tarde para finalmente poder passar algum tempo com a família. Aplausos 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 Obrigada.